O bairro da Almeida Que é bom Chegou-me a mulher E logo a gastou A pronta e veste Aquilo a decisão Mas que é bom para Que isso é a questão O melhor de tudo está para chegar E agora Oé, oé, oé Oé, oá Quando a ter tudo Ela quis mostrar Foi o que luto Ai, 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 ai A banda gritou A banda já parou E para abrir o futuro Já não quero morrer O bairro da Almeida Hoje é só por duro Está na minha aldeia E aí Legenda Adriana Zanotto